Você nunca mais vai falar com ela. Olha, deixa isso pra lá, Bart. Uma entrevista ruim não vai nos abalar, não é? É, mas eu acho que ela levantou uma questão interessante. Assim que a turmaira terminar, você vai morar com a sua mãe. Tá maluco? Tá legal. Então, por que não se declara um menor emancipado? O que é isso? É só um pedaço de papel que diz que você é independente. Livre da sua mãe, livre pra fazer o que você quiser. Seria a mesma coisa que eu me separasse da minha mãe. Não, não, isso pega mal. Vão pensar até que você não ama sua mãe. É, mas não fui eu quem pulou fora no início da turnê. Não fui eu quem casou com um sujeito com cinco filhos. E não fui eu quem se mudou pra São Francisco. Eu sei, eu sei disso, eu sei.